Olá, este é mais um programa Rios Sem Fronteiras, uma parceria da TV Era Lerge com a Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. O nosso desafio de debate hoje aqui é a democracia, o Dia Internacional da Democracia, dia 15 de setembro, que foi instituído pela ONU. Para isso, a gente traz aqui, neste debate, o nosso querido deputado Carlos Mink, que é o presidente da Comissão do Cumpra-se, algo que é fundamental para a democracia. E também o nosso presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Otávio Costa, trazendo aqui a importância da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa para este momento. Vou começar aqui com o nosso querido Carlos Mink, e aí vamos trabalhar a primeira dimensão desse valor, que é a democracia. Mink, a democracia, o Estado de Direito, a sociedade. Qual a importância dessa data internacional que foi instituída pela ONU? Olha, é essencial, porque, infelizmente, um número muito relevante de países do mundo não tem democracia, tem uma democracia frágil. Inclusive, vários estudos mostram que, nesses países, há todo tipo de atentado contra os direitos humanos, há problemas de inclusão, há problemas de racismo. Então, na verdade, a questão democrática está ligada a várias outras questões. Por exemplo, a questão ambiental. Como você pode defender o meio ambiente se as pessoas não podem acionar o Ministério Público, acionar uma imprensa livre, fazer as denúncias? Então, na verdade, a democracia, além de ser um bem em si fundamental, ela é sine qua non para várias outras conquistas, das mulheres, do movimento negro, do movimento LGBT. Então, os grandes avanços que nós tivemos foram, graças à democracia. Então, um exemplo, o parlamento é muito conservador. Até hoje, não votou leis importantes para o LGBT, mas, graças aos grandes movimentos de massa no Brasil, o Supremo aprovou, primeiro, a parceria civil homoafetiva e, depois, o casamento civil. Esses e vários outros exemplos. Várias coisas que o Bolsonaro aprovou contra o meio ambiente, contra os povos indígenas, nós conseguimos derrubar, criando uma opinião pública, graças aos jornalistas, à liberdade de imprensa, acionar o Ministério Público, sem isso, a Amazônia estaria muito mais destruída e a discriminação seria muito maior. Bom, é imprescindível. Qualquer regime que se possa pensar dentro do chamado Estado de Direito, a democracia é indispensável. Antes de entrar, propriamente, Otávio, na questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, enquanto elementos-chave da democracia, eu queria que você trouxesse, na sua opinião, você que dirige, preside uma organização secular, por mais de 100 anos, 115 anos, eu queria que você trouxesse para a gente essa percepção da democracia enquanto um valor. A grande bandeira da ABI na história, nos 115 anos da história da ABI, é a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa da democracia. E por um motivo muito simples, você não tendo liberdade, você não tendo direito à liberdade de expressão, liberdade de opinião e liberdade de imprensa, você tem uma sociedade completamente desinformada e sem condições de julgar o que ocorre. Sem condição, inclusive, de julgar e de opinar sobre os governantes. E a gente sabe exatamente o que ocorre nesses momentos. Ontem mesmo, na ABI, nós fizemos um grande evento, celebrando o presidente Salvador Allende. Aliás, emocionante. Emocionante. Paralelo. E, na verdade, o que significa Salvador Allende? Significa exatamente um presidente eleito pelo povo, um presidente como ele mesmo dizia, um presidente que representava o povo chileno e os anseios do povo chileno, e que é derrubado por um golpe militar financiado pelo governo americano, financiado pelos Estados Unidos. A partir do momento em que ele resistiu bravamente no Palácio de Lamoeda, sendo bombardeado no dia 11 de setembro de 1973, até que ele se suicida. E, antes, ele disse isso. Não sairei vivo daqui. E não saiu vivo do Palácio de Lamoeda. A partir dali, instalou-se uma das ditaduras mais cruéis de que se tem conhecimento. Foram milhares e milhares de chilenos mortos a partir do primeiro dia em que se instalou aquela ditadura militar no Chile. E, naquele momento, havia ditadura militar no Chile, havia ditadura militar na Argentina, havia ditadura militar no Brasil e no Uruguai. Ou seja, era a chamada Operação Condor, que vitimou muitas, mas muitos militantes nesses quatro países, o chamado Cone Sul da América do Sul. Isso ocorreu por quê? Porque a democracia foi vencida. A democracia foi combatida duramente nesse momento, que é o início dos anos 70, no Cone Sul da América do Sul. Então, nós sabemos exatamente o que significa viver sem um ambiente democrático, sem o Estado Democrático de Direito, sem o Império da Lei. Nós sabemos o que isso significa e ao que isso leva. E, por isso, a BI tem na história dela exatamente essa marca. E ela traz essa marca, que é a luta pelo Estado Democrático de Direito. Nós adotamos agora no nosso prédio, tem uma faixa pendurada, que, com os dizeres, democracia sempre. E que isso foi dito pelo presidente Lula quando tomou posse. Foi muito importante o movimento Tortura Nunca Mais no Brasil. Mas, daqui para frente, nós temos que adotar o movimento Democracia sempre. E o presidente Lula tinha toda a razão na fala dele. Quer dizer, que você não pode... Se dizia-se isso muito, que você tem que defender a democracia diariamente. Porque qualquer cochilo que haja, você pode cair num regime desse de força. Então, é basicamente isso. Enquanto o valor muito importante, não à toa, a ONU, no dia 16 de setembro, proclamou, em 1997, proclamou a Declaração Universal da Democracia, trazendo um conjunto de princípios norteadores a respeito desse valor. E esse evento, no dia 11 de setembro, na segunda-feira, foi um evento muito significativo, realmente, Otávio. E você, assim, marcou a história ali, trazendo a lembrança de além de... E o que ele significa como resultado da negação da democracia. Mas, Mim, o que eu queria trazer aqui para essa casa parlamentar, para a Assembleia Legislativa, que é uma casa que constitui uma das lógicas do Estado de Direito e da importância dos três poderes na lógica do Estado de Direito e da democracia. Como construir esse diálogo entre os três poderes na perspectiva da democracia? Olha, isso realmente é fundamental. Aliás, uma das primeiras coisas que a ditadura militar fez, que a ditadura chilena também fez, foi dissolver o parlamento, prender, exilar e torturar representantes do povo. Eu, no tempo da ditadura militar, não era parlamentar, era um líder estudantil, fui torturado com 18 anos de idade. Aliás, isso é uma coisa importante, porque uma parte grande da juventude, Otávio, não tem ideia do que foi a ditadura. Não tem noção. Eu vi mulher grávida apanhar na barriga para o marido confessar. Eu vi professor meu, estudava na aplicação da UFRJ, sair da sala de aula presa e nunca mais aparecer. Eu tenho uma prima minha que trabalhava em peça de teatro, foi invadida pelo comando de caixa aos comunistas, foram despidos e jogados no chão, peças censuradas. Quantas pessoas da juventude sabem tudo o que aconteceu nesse período? Poucas, poucas. E outra coisa, eu acho, aí seguramente eu vou discordar de alguns companheiros meus da esquerda, da esquerda, que não há ditadura boa. Não há ditadura boa. Eu me refiro ao regime da Nicarágua, ao regime da Venezuela, onde o judiciário é manietado, onde oposicionistas são presos. Ah, não, mas aí tem uma base, o bloqueio explica. Não explica. A gente tem que condenar todo tipo de bloqueio, Cuba, Venezuela, todo. Agora, nada justifica tirar a liberdade do judiciário, da imprensa, dos oposicionistas. Então, sou daqueles que dizem que não há ditadura boa. E a gente tem que sempre lutar pelos valores democráticos, porque deles depende não só a nossa liberdade, mas a nossa qualidade de vida, a possibilidade de você ensinar e aprender. Eu tive que fazer, no tempo do Bolsonaro, uma lei, está sendo questionada agora, chamada Escola Sem Bordaça, que queriam perseguir os professores pelos livros que eles usavam, pelas opiniões que eles manifestavam. Claro que outros professores podem usar outros livros e ter outras opiniões. É o contraditório necessário num processo judicial, você é um advogado, e também no processo do conhecimento. Não há uma verdade absoluta. Agora, aqui, haviam brigadas bolsonaristas que filmavam e perseguiam, e vários professores foram demitidos. É inacreditável, a partir da nossa Constituição, você tem que fazer uma lei que é para garantir o que a Constituição já garantia, que é escola sem bordaça, sem perseguição. Então, esse é o papel do Parlamento. É fundamental, porque o Parlamento cria o parâmetro, não só legal, mas também estabelece um modelo de relação com a sociedade, que é o império da lei, que você, Otávio, falou agora há pouco. Deve prevalecer o império da lei. Mas, Otávio, queria que você trouxesse, então, a importância da democracia em relação à liberdade de expressão. Um pouco recuperasse aí na memória da própria ABI os movimentos associativos que vieram na resistência e que trouxeram até hoje, recentemente, a democracia como um valor a ser agregado à liberdade de expressão. Olha, nós tivemos momentos muito agudos. E um deles foi, na ditadura, a morte de Vladimir Herzog, em São Paulo. Foi um jornalista que se apresentou à polícia, que eles tinham buscado ele na TV Cultura, ele dirigia a TV Cultura, e isso foi em outubro de 1975. E os próprios colegas da redação cercaram ele e disseram, não, o Vladimir se apresenta de vontade própria, amanhã ele se apresenta no quartel do Exército na Rua Tutóia, em São Paulo, perto do Ibirapuera. No dia seguinte, Vladimir Herzog vai com o seu próprio carro ao quartel, se entrega, o que estava sendo procurado, e ele não chegou a sobreviver à tarde do dia em que ele se apresentou. Ele foi imediatamente torturado, barbaramente, e algumas pessoas, como o Mink falou, algumas pessoas suportaram tortura, mas nem todas, né? E Vladimir, então, morre sob tortura, e no dia seguinte o Exército monta uma farsa e apresenta uma foto de Vladimir Herzog, enforcado na cela e com os pés no chão. Imagina, ele já com traje de presídio, enforcado na cela e com os pés no chão. Aquilo causou um clamor no país todo e evidente que no nosso meio jornalístico brutal. Então, nós nos mobilizamos, quer dizer, em São Paulo, a BI à frente, e o Sindicato de São Paulo também, e exigimos, então, explicações e uma investigação sobre a morte de Vladimir Herzog, mas isso em plena ditadura. E foi feito contra a vontade dos militares, que ameaçaram, inclusive, prender as pessoas que se aproximassem do ato, um ato ecumênico na Catedral da Sé, em São Paulo. E esse, eu só digo o seguinte, esse fato foi um fato marcante, porque a partir dali, a partir dali, vem uma decisão do então ditador general Geisel de que se suspendesse a tortura, ou seja, a tortura era uma prática legalizada no país. E ele dá uma ordem contra um comandante do 2º Exército, chamava Ednardo Dava, para que se suspendesse a tortura. Então, esse episódio é um episódio marcante, mas é evidente que existem outros. Mas eu preciso desses outros episódios no próximo bloco, porque a gente vai trazer um aprofundamento nessa questão, debatendo a questão da sociedade, mas a gente precisa agora fechar esse primeiro bloco, trazendo aqui, para todos aqueles que nos assistem, esse debate, viu, Otávio, muito importante da sociedade em relação a buscar a linha da história e como houve o enfrentamento associativo dos movimentos, movimentos estudantil, movimentos de jornalistas, advogados, que se colocaram ali na busca da defesa da democracia. Bom, nós vamos encerrar agora o primeiro bloco. Esse é o programa Rio Sem Fronteiras, que está discutindo o Dia Internacional da Democracia. Daqui a pouco nós voltamos.